Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ao entardecer neste jardim Gentilmente sigo a tua fragrância Me aproximo assim de ti Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me procuram Vez após vez Vez após vez Teu sorriso me aguarda Os teus olhos me procuram Vez após vez Vez após vez Vez após vez Vez após vez Não há lugar que eu me sinta Mais em casa do que aqui Mais em casa do que aqui Enquanto tu escreves Uma história de amor Uma história de amor Em mim Ouça os teus passos que me encontram Ao entardecer neste jardim Vez após vez 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 Teu sorriso me aguarda Os teus olhos Deus me procurou Vez após vez Vez após vez Vez após vez Vez após vez Não há lugar que eu me siga Mais em casa do que aqui Mais em casa do que aqui Enquanto tu escreves Uma história de amor Uma história de amor Não há lugar que eu me siga Mais em casa do que aqui Mais em casa do que aqui Enquanto tu escreves Uma história de amor 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 Uma história de amor